O vídeo de hoje é especialmente para minhas amigas tentantes. Eu sei que eu quase não tenho falado aqui das minhas tentativas, mas estou firme e forte a todo vapor. Mas se você não é tentante, fique aí que você vai ver como essa dica é válida para você também. Hoje eu vou dar uma dica excelente para vocês, que é a dica da linhaça para aumentar o muco cervical. Mas o que é o muco cervical? O muco cervical é aquela lubrificação íntima que toda mulher tem. E no período fértil, o muco fica mais intenso, fica elástico e fica transparente. Então isso é o muco cervical. Ah, mas o muco não vai ficar mais intenso? Sim. Mas como nós que somos tentantes, muitas das vezes a gente nem vê o muco cervical. E foi a dica mais válida, que mais deu resultado, foi essa da linhaça. Eu já cheguei a tomar até o comprimidinho, aquele óleo de linhaça. Mas não foi tão eficaz como tomar a linhaça do jeito que eu vou explicar para vocês. Está aqui a minha linhaça. Eu comprei uma linhaça, tem ela vermelha, tem ela marrom, tem ela branca, tem ela de todo jeito. Qualquer linhaça. Você compra a linhaça no supermercado, você chega em casa, você coloca meio copo de água filtrada, e você vai adicionar duas colheres rasas de linhaça num copinho escuro. O meu copinho é esse, tá pessoal? Porque eu não tenho nenhum copo escuro. Então eu usei essa vasilhinha aqui para estar colocando a linhaça. Por que uma vasilha escura? Por que um copo escuro? Porque o escuro, ela não vai perder nenhum nutriente. Porque a linhaça, ela é riquíssima em ômegas. Se você deixar ela na claridade, em um copo claro com água, ela vai perder nutrientes. Então de preferência, coloque num copo escuro, como eu fiz aqui. E você vai deixar ela descansar nessa água por seis, de seis a doze horas. Você vai deixar ela germinar. Assim, ó. Ela vai ficar... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo? Ela vai ficar na água. Ah, mas eu vou tomar só água. Não, pessoal. Você vai tomar a aguinha com a linhaça. Você vai tomar tudo junto. Você mexe e toma tudo junto. Mas como que eu tomo? Coloco ela para descansar nessa água. Você coloca no armário. Eu não coloco na geladeira, tá? Ah, mas não pode? Pode. Se você quiser colocar na geladeira, pode colocar na geladeira. Mas eu não coloco na geladeira. Eu coloco no armário porque eu gosto de tomar ela na temperatura ambiente. E pela manhã, eu sempre faço à noite. Deixo ela descansar à noite nessa água porque ela vai ficar germinada. Por quê? Quando ela está germinando, ela fica mais... A carga nutricional dela vai aumentar. Ela não vai perder nenhum nutriente e vai aumentar porque o efeito vai ser mais rápido. Então, essa é a dica de você fazer a linha assim, a germinada. Meu médico disse que eu podia também triturar ela porque eu estaria liberando o ômega que tem nela. Mas ela triturada, gente, não deu para comer ela triturada. Não deu para descer. E aí, ele me falou, então faz ela germinada. Que é assim. Que assim também ela vai estar liberando o ômega que tem nela. E ela germinada, pessoal, não tem gosto de nada. Você toma, não tem gosto absolutamente de nada. Ai, como é que eu tomo? Pela manhã, assim, de preferência em jejum, você vai tomar ela a partir do terceiro dia da menstruação. Você menstruou, no terceiro dia do ciclo, você começa a tomar a linhaça na água até o período fértil, até o 14, 15 dias. Passou o período fértil, não precisa mais tomar a linhaça porque ela é um fito harmônico. Então, não tome ela todo o período do ciclo. Não tome. Tome aí uns 10 a 12 dias. Começa a tomar a partir do terceiro dia do ciclo e vai até o período fértil. Passou o período fértil, você para de tomar a linhaça germinada. Essa é a dica de hoje. A minha já está bem bonita. Você coloca meio copo d'água, duas colheres de linhaça. Gente, é o suficiente. Vai ficar excelente. No primeiro ciclo que você já faz o uso da linhaça germinada, você já vê o resultado bem satisfatório. Você vai ver como o seu muco cervical aumenta. Então, fica a dica da linhaça. Sem falar que a linhaça, ela tem vários nutrientes excelentes para quem está tentando engravidar. Então, a dica de hoje é essa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe nas suas redes sociais. Super beijo para vocês. Fiquem todos na paz.